Primeiro, eu me formei na Faculdade de Medicina de Campos em 2008 e fui fazer minha especialização no Rio de Janeiro, onde eu aprendi muitos, fiz muitos contatos. E por alto, nós desenvolvemos, fiz uma especialização em catarata, onde eu procurei desenvolver um projeto que nós fomos apresentar na Europa. E lá eu conheci dois grandes amigos do Dr. José Augusto. Você vê como são as coisas. Isso em outubro, setembro para outubro de 2012. Parece que conheci dois grandes amigos do Dr. José Augusto Lá, que se interessaram por esse projeto. Viraram amigos pessoais, inclusive. Se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2013, o Dr. José teve um problema de saúde, teve um AVC. Graças a Deus não deixou nenhuma sequela, mas por ordem médica ele teve que pisar no freio, onde ele ligou para esses amigos, pediu uma indicação de alguém que poderia substituí-lo. E os amigos me indicaram, onde ele começou a me procurar, lá no Rio de Janeiro. Olha, Zé, a princípio, confesso, não conheci o Dr. José até então, mas ele me ligou. Para mim foi uma surpresa muito grande a princípio, mas recebi com muita desconfiança o convite a princípio. Confesso que neguei o convite a princípio. Falei, Dr. José, muito obrigado. Mas minha vida está toda aqui no Rio de Janeiro. Tinha algumas outras propostas interessantes também, que eram até mais viáveis no momento. Mas, com a insistência dele, ele me fez pensar um pouco melhor. E eu realmente cancelei os meus compromissos lá por umas... A princípio eram duas semanas que eu viria a passar aqui, para ver como seria se eu gostasse, eu compraria e assumiria a clínica dele. Vim... Olha, Zé, fui muito bem recebido pela população, por todos aqui. O que me fez... Eu juro que, quando eu cheguei, eu pensei em ir embora, Zé. Mas, depois, pensei melhor. Vi aqui uma perspectiva e uma possibilidade de fazer um trabalho muito bom. E, justamente por isso, comprei a ideia do Dr. José Augusto. Vim para ficar duas semanas, fiquei quase um mês. Voltei para o Rio, só peguei as minhas coisas, Zé, e comprei a ideia do Dr. José a princípio. E, hoje, as coisas estão fluindo muito bem. Procurando oferecer um serviço cada vez melhor para a população. O serviço está crescendo gradativamente. Olha, em progressão geométrica, Zé. E só tenho a agradecer, de verdade, a população pela confiança. E estamos fazendo tudo para tentar melhorar o serviço. Doutor, você disse que, quando chegou aqui em nossa cidade, você quis retornar para o Rio de Janeiro. Essa situação, o que te cativou aqui em nossa cidade? Zé, a gente que está acostumado com a cidade grande, com, digamos assim, com as facilidades da cidade grande, quando você retorna, apesar de que eu sou do interior, mas estou há muitos anos no Rio de Janeiro, então, a gente tem uma dificuldade muito grande em adaptação. E, olha, te digo que eu estou aqui, Zé, há dois anos. Eu me sinto mais em casa aqui em dois anos do que eu fiquei 15 no Rio de Janeiro. E, exatamente, a primeira semana que eu vim, eu não fiquei um dia em casa. Todos os dias eram convites, amigos, olha, de pessoas que eu nem conhecia, mas que sabiam que eu era novo e me convidavam. Então, a hospitalidade do local, a receptividade tão boa que eu tive, foi que me fizeram mudar de ideia em relação a ir embora ou a ficar. E, hoje, não me arrependo mesmo de ter ficado. Muito pelo contrário. Doutor, nós conversávamos aqui e o senhor acabou falando aí de uns projetos que o senhor quer pleitear aqui na nossa cidade. Como que está essa ideia e o que a população pode esperar? Olha, Zé, nem gosto de falar muito antes das coisas acontecerem, de fato, mas tenho projetos de oferecer cada vez um serviço melhor à população. E eu estou investindo nisso. Então, futuramente, eu quero construir a minha clínica mesmo para poder expandir e oferecer um serviço de melhor qualidade para a população. A intenção é essa, é fazer a minha clínica, eu estou terminando algumas coisas e logo, logo, Zé, vão ter novidades aí e melhorias no serviço para a população, com certeza. Agora, se tratando dos problemas aqui da cidade, na oftalmologia, aqui na nossa região, quais são os problemas mais comuns que as pessoas desenvolvem? Zé, em relação a problemas em si, aqui, até em relação ao Rio de Janeiro que eu vi, mais comuns é que todo mundo, na verdade, vai ter um dia, né? A catarata, que é muito comum. O glaucoma, que é uma doença que, ela é assintomática, e exatamente por isso é uma doença silenciosa, mas que eu tenho diagnosticado muito por aqui. O piterígio, que é aquela famosa carninha no cantinho do olho, que as pessoas até chamam erradamente de catarata, é até bom esclarecer isso também, mas que aqui nessa região do país é muito comum também, que pode atrapalhar a visão. E uma atenção especial às crianças, é que eu tenho visto muitos problemas, inclusive, entrando mais tecnicamente, né, na palavra, os problemas de córnea em crianças. Olha, eu via muitos no Rio de Janeiro, mas tenho vistos demais aqui. Sem contar a famosa toxoplasmose, que o pessoal chama de doença do gato, mas esclarecendo bem, isso é importante, não é só o gato transmissor do protozoário, né? Vários outros animais, inclusive carne crua também, e que aqui a incidência é enorme, por isso que a prevenção é muito importante. Irã, nesse sentido, hoje a gente percebe que você está estabelecida aqui na nossa cidade, tem uma certa credibilidade junto ao público, como que você sente hoje? Qual que é a maior conquista que você tem? Olha, Zé, na nossa profissão, a gente busca sempre um reconhecimento, e a gente brinca, né, eu sempre falo que no Rio de Janeiro parece que você é mais um na multidão, e aqui acho que a maior conquista que eu tive e mais uma vez, né, o que me fez ficar foi o reconhecimento do público. Não tem nada mais gratificante do que você sair na rua e receber um obrigado das pessoas. Eu acho que isso que sinceramente foi o que me fez ficar aqui. Doutor, então fica aqui o espaço para o senhor agradecer aquelas pessoas que te receberam aqui no início e aquelas pessoas que até hoje fazem parte e contribuem com o seu trabalho. Todo início, Zé, é difícil. E eu estou aqui, fizeram dois anos agora, é muito pouco ainda, e quando você é mais novo, inclusive na idade, na cidade, as pessoas te olham receosas, o que é extremamente natural, eu também olharia, mas, Zé, te digo de coração que as coisas foram crescendo, estão crescendo gradativamente ainda, então eu só tenho a agradecer a confiança que as pessoas têm no meu trabalho e exatamente por essa confiança eu prometo melhorar cada vez mais como profissional e estou crescendo muito como pessoa também, por isso. Agradeço muito a todos os meus pacientes, as pessoas que me receberam de peito tão aberto aqui em Juína, já tinha ouvido falar da cidade hospitaleira, da região, na verdade, mas, realmente, quando cheguei aqui, me surpreendeu bastante, como eu falei, eu me sinto mais em casa em dois anos aqui do que eu fiquei 15 anos no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, a população, por confiar no meu trabalho, não vou decepcionar, vou tentar melhorar cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.